Cumprimento a todos com a santa paz de Deus Deus seja louvado, glórias, glórias seja dado no nome do Senhor Mais um vídeo sobre jardinagem Hoje estarei mostrando qual a melhor forma, a forma correta de montar um vaso Aqui é uma clínica, já montei um vaso de ráfia Ranquei esta planta aqui, no outro vaso E replantei, aproveitei o vaso e replantei uma ráfia Estarei fazendo o mesmo procedimento, estarei arrancando ela, tirando esta terra O dreno dela, não foi feito o dreno do vaso Estarei mostrando para vocês a forma correta Aqui está a ráfia São 5 hastes, vou colocar cada vaso Aqui está Já arranquei Já arranquei toda a terra vermelha que estava aqui dentro Já fiz a limpeza Como vocês podem ver, não fizeram o dreno corretamente, olha o que acontece Vaza tudo a terra Não fizeram, não colocaram o bidim, não colocaram o dreno, não tinha nada Só tinha pedra, só tinha brita e terra vermelha Primeiro procedimento, nós pegamos esta manta chamada de bidim Colocamos no vaso Colocamos argila Aqui foi dois saquinhos de argila Espalhamos bem Tem dois buraquinhos no fundo deste vaso Espalhamos bem O bidim, essa manta branca tem que ficar bem justinha no vaso para que não haja, para que o substrato não saia por baixo Como aconteceu com a outra Nós colocamos mais uma camada de bidim Essa é a argila, mais uma camada Essa manta Agora nós colocamos o substrato Dependendo da planta, podemos até colocar o carvão e depois o substrato Mas aqui eu estarei colocando só substrato Terra vegetal Estou usando dois sapos Como já disse, estarei plantando Cinco hasteas de ráfia Espalha bem Depois vou estar pressionando para tirar Aqui está ela Já arranquei dos potinhos Três aqui E duas no fundo Estou centrando as hastes Vendo a melhor forma Para ficar no vaso Analisando Vou arrancar as hastes que estão feias Vou tapodando ela Dando uma acertada nela Isso é um serviço Numa frente de uma clínica No centro da cidade Nós espalhamos bem o substrato Tiramos toda a ar Da raiz Pressionando bem forte Fechando bem, bem forte Para tirar todo o ar da raiz Bem compactado Essa é a maneira correta De fazer um dreno de um vaso Já fiz a limpeza em volta Agora, aqui não vai Se eu fosse colocar pedra Seixo ou pedra branca Estarei colocando mais um bidim Uma camada de bidim e a pedra Mas aqui não Aqui vai ser casca Pinos Então, ajuda na umidade E na sujeira também Já corta bem Nem quando for jogar água Também ajuda muito na nutrição Da planta Aqui está Está pronto Espero que vocês tenham gostado Da maneira que nós Essa é uma ráfia Olha como ficou bonito Cinco haste A outra está lá Que eu já tinha Feito São cinco haste Também Ráfia Ela está bem alta Está bem grande Está bem formada Está bonita Aqui tem a visão melhor Reaproveitamos o mesmo vaso Tiramos aquela planta Que estava bem judiada Louvado seja o Senhor Deixe o joinha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se assim o Senhor permitir Deus seja louvado